Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Tô aqui recebendo mais um talento aí, diretamente da Zona Leste, São Paulo. Alô, Zona Leste, Máximo Respeito, tá ligado, é o funk. A gente tem um respeito, falar ainda da Leste, né, produzir músico da Leste, vários amigos, né, Menino Matarazzo, enfim, tem muitos amigos lá. Tô apresentando pra você aqui, MC Belga, diretamente, qual que é a quebrada? Zé, LSP. Tá, qual? Aricandova, Jardim. Aricandova, legal, legal. Moleque, satisfação, seja bem-vindo aí. Obrigadão mesmo. Agora, a gente começou a gravar uma música e depois a gente ficou namorando ela, falou, não, não é essa aqui não, Belga, vamos gravar essa aqui que tu cantou agora, né? Foi assim o laboratório da nossa gravação e eu queria que você falasse um pouquinho da tua história aí pra rapaziada, Belga. Fica à vontade aí. Cara, muito simples, vou cortar a história pra vocês. Tenho um sonho de ser MC desde moleque, acabei indo por influências também. Da molecada? É, viam uns outros amigos que eram MC, os moleques cantavam. Pô, eu ficava curioso, né, mano? Eu gostava de ver aquilo. Falei, meu, até que um dia eu peguei e falei, eu vou fazer, né, mano? Vamos ver se dá certo. Peguei, pegou o caderno, peguei a caneta, na escola mesmo, mano. Na escola mesmo, peguei lá no fundão, comecei a escrever. Do nada, mano, do nada mesmo saiu uma música. Em 45 minutos de aula, que era o que tinha, saiu uma música. Quando eu fui ver, cantei pros moleques, ainda não tinha ainda uma facilidade pra cantar. Cantei meio engasgado. Os moleques gostaram, falaram, meu, vai pra frente, vai tentando cantar e vê o que sai. Legal, você tinha muitos amigos. Exatamente. Fui fazendo uma, duas, três, quatro, quando eu fui ver, já tinha cantado na Quebrada. Cantei já num bailinho que teve na Quebrada também, cantei na festa de parceiro. Os moleques gostaram bastante, também já tive... Não era conhecido, mas também já tinha umas fãzinhas, umas meninas, uns amigos. E, cara, pra mim isso foi gratificante, mano. E agora eu tô aqui pra alcançar meus objetivos. Legal. Tem uns amigos, os MCs lá na GR6, né? Tem, mano, tem a minha prima, que é MC Bia, também tá entrando agora. Tá com parceria na Big Music, né? O nosso parceiro Pio, também. Tem, tem, com isso também, o Hu, o Diego, o Zico, o moleque da... É isso aí, irmão. Como eu falo, produtora não é sinônimo de sucesso, né? Entrando em produtora, que você vai ficar famoso, conhecido, mas... Tem vários caminhos, tem MCs que estão estourados aí, sem produtora, né? É que eu falo pra molecada, o negócio é trabalhar, né? E o Belga veio trabalhar, então nós estamos aqui pra trabalhar. Então, aguardem o lançamento, DJ Ruivo, MC Belga. MC Belga, DJ Ruivo, diretamente da Zona Leste. Qual que é o nome do som? É... Grife de Malandro, rapaz. Grife de Malandro, a música é da hora, rapaziada. Aguardem que saem o lançamento, aguardem esse nome, MC Belga. Vocês vão ouvir muito falar desse brother aí, moleque talentoso. Vamos estar lançando nas digitais, na plataforma aí do DJ Ruivo aí, né? Na rede social, página do DJ Ruivo, canal do DJ Ruivo. E é desse jeito, certo, irmão? Certo. Fudeu, madinha! Aguardem aí, Belga. Satisfação, Zona Leste. É nóis. Pou!